E aí pessoal, o Lucas Prato, atacante que jogou no Atlético Mineiro e no São Paulo e possivelmente o maior fã do Brasileirão em terras argentinas, surpreendeu aqui os hermanos ao ser perguntado sobre a opinião dele sobre a nossa liga. E ele levantou também pontos bem interessantes. Vamos conferir. Sim, o que sim, o Brasileiro é pior que o Argentino. 4 partidos são ídolos, outros 4 são mais abaixo da terra. São terríveis, mas um equipe grande. Agora, este é o primeiro ano que na Argentina há descenso sem promedio. Sim. E aí está mais acostumbrado, e aí desceram muitos equipos. Vos crees que na Argentina falta todavía cambiar o chip de dizer que faltan seis fechas? Não passa nada. Agora, está Cruzeiro, está baixo, está Santos, está... Eu acho que o grande problema dos equipos brasileiros é a primeira vez que se van a ver. E depois como que asumem que, bueno, me puedo ir. Agora, a São Paulo não me passou nunca, e acho que a Santos não me passou nunca. Os demais se foram todos... Te acostumbram mais a jogar esse torneio que já sabes como é, que bajan 4, suben 4... Para mim o torneio brasileiro, para mim, e eu sou muito fanático do futebol sudamericano, para mim é a melhor liga do mundo. Brasil. Para mim é jogar a ser mais gols que o Rio. A Gustavo não lhe vai gostar muito. A Gustavo não lhe vai gostar muito. A Gustavo. A Gustavo. A Gustavo. A Gustavo. Por favor, 0 a 0. Para defender. Eu me vejo como uma hamburguesa, se me saem assim. Se me saem jogando a minha equipe, assim me volvo, loco. Vamos, Guilher. Os brasileiros são seleções. Estos são craques. Estos craques. Por que decís que é a melhor do mundo, que é o que mais te gusta? É, porque jogam a ser mais gols que o rival. Porque compramos pipoca, hermano, e a comer e a mirar. Vai virar a liga como a inglesa. Le gusta, le gusta mucho el futebol ofensivo. Si, la desventaja que tiene es que juegan muchos partidos. Y los últimos tres meses de la liga, el futebol brasileiro, parece... Tiki. ¿Cuándo pasa mitad de canta, muchachos? Son solteros contra casados. Tiki. Cinco atacan, cinco defienden, y no huele a nadie. Todos partidos. Ese é meu, ese é meu. O descenso para o brasileiro... É o mesmo que para o argentino? Que é o peor de tudo? Acá é como que é a morte e allá... E o brasileiro toma como... Um golpe muito duro, mas que nada... Se o outro ano volta... Que pode passar? Porque pensá que são 11 ou 12 equipos muito grandes E os outros já começam a competir. Fortaleza, tem Bragantino agora... Acá é mais dramático. E o que passa é que o campeonato de cá, o de abaixo, tem 37 equipos, não volve mais. Allá é má... Nós temos um problema de raiz, directamente. É estrutural, não? Temos um torno de 28 equipos... Mas o Fluminense é o melhor equipos do Brasil para você? Porque não se viu um grande equipos como era antes, talvez, o brasileiro... O que eu te disse recién, vos aos brasileiros os agarrás cansados ao fim de ano. Eles jogam 70 partidos e... E o que eu te disse recién na Liga Brasileira, os últimos 10 partidos... Que é o que deve estar passando um pouco a Botafogo. Mas viram de ganhar todas as Copas Libertadores igual, hein? E viaja! Mas por a jerarquía e... E a realidade que ganan... O que falamos, ganan por detalles. Ou seja... É uma realidade... A Boca ganaron por detalles... Ou seja, mais além de que um pense que é melhor, não? Depois falamos do sistema futbolístico, do que mais te gusta... Nós nos ganamos por detalles... E depois se enfrentaram entre eles. Ou seja... As outras finales foram entre eles. Para, Dinis, o tuve? Não, não. Dinis foi... Llego a São Paulo depois. Llego depois. É um técnico que... Raro. Eu não posso acreditar, não. Não, não, não. Não, não. Quando eu estava em São Paulo, ele, no estadual, agarra um equipe muito chico, e arranca daí, e chega na final do estadual contra Corinthians, e perde por penales, jogando dessa maneira. E aí começou. Lucas... E chegou a São Paulo, e chegou a Fluminense. Sacando a Brasil. Nada, sim. E saiu o capitão da Libertadores. Deve, Dinis! Nada, passa que o entrenador, Dinis, é diferente. É um tipo que está meio... Fundamentalista, né? Sim, sim. Me gusta jugar com o arquero, né? E a parte, ele está indo bem, então, como que... Também não cruzou muito a cancha, né? Sim. Quando arranca para cá? Aí está. Não, não, não. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda. Não! Todo isto passa aí. Não é culpa de Fernando. A mim não me gusta tanto. Eu sou mais do estilo de Marcelo. Me gusta jogar bem, mas... Mais direto. Mais direto. Me gusta mais direto. Intenso. Você, a Armani não se dava nunca. Olha isso, né? Não, não. Nós não tínhamos a... Nós não tínhamos a reduzida. Está proibido, tia. Está proibido. Isso me gusta também, olha. Lucas... Isso é uma final de Libertadores. Isso é uma final de Libertadores. Ai, 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 ai. Olha como sufríamos. Olha como estava distante aqui. Dizem que gosta. Olha como insultava aqui. Olha como saíram! Olha como saíram! Olha como saíram! Está louco!